O de agosto esfriou, a cerveja esquentou O cigarro queimou a ponta do meu dedo Essa festa acabou, meus amigos vazou E a dor do bar tá fechando mais cedo E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durou nesse momento e chora Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Eu sem amor e sem bebida sou um zero em mim E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo indo pro trabalho E o posto 24 horas é O ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo indo pro trabalho E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durou nesse momento e chora Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Sem amor e sem bebida sou um zero em mim E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo indo pro trabalho E o posto 24 horas é E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo indo pro trabalho E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo indo pro trabalho E quem curtiu vai fazer barulho E ae